5 horas da tarde o cara procurando almoço no caminhão dos outros ai é complicado é complicado complicado a sorte que Delrano deixou um arrozinho branco com uma batatazinha e um guisado assim ó o que é que não faz a me... todo dia eu estou vindo comer aqui Delrano e agora virou freguer e foi Delrano e a lanchonete é? restaurante ele gosta de dar o cozido oi minha selva cuidado olha pessoal se chover aqui não mau o chão não porque eu me dei de reda armada aqui dentro do caminhão oi aqui é o rio o que? vamos locutar vamos locutar locuta ai ratinho locura o cavalinho das cartas agora né sempre preparado daqui a pouquinho ó Renan Tobias dá uma caminhada nele dá uma andada que domingo tem ele nas pistas viu domingo ele vai botar as cartas fora nós estamos por aqui fazendo uma rezinha mostrando para vocês tudo que está acontecendo nas vendas de raqueira do Brasil eu peguei um caminhão aqui dos meninos tinha mais reda armada do que uma tarrapa quando abre se chover dentro do caminhão não mora não porque é tanta reda armada eu rezo em a boa vai com essa caixa ai vai fazer barulho ai agora é febre que esperado bom do Brasil como é que tu está Valmeiro Homem pronto bom do Brasil toda hora a pena oi Big Dog ai vem a representação de Santa Luzia do Rio Maranhão vem a rei rato gabiru olha ele aí ele perguntou quem é Arlan aqui é uma visita para o meu amigo né o vozinho lá da... é o vozinho é nem uma... ai papai aqui está o caminhão da Adelani Bastião caminhão do verdinho passando da caça ó agora também tem uma coisa meu Deus o fogão parece que está com sono nooo